Oi pessoal, eu sou a professora Thais e estou aqui para mais uma aula de matemática. Espero que vocês estejam bem animados para aprender coisas novas junto comigo. Hoje a nossa aula vai ser sobre adição e subtração. Vamos relembrar algumas coisas que vocês já sabem e aprender coisas novas. Então vamos ver conceitos da adição e subtração e vamos resolver as atividades das páginas 72, 73, 74 e 75. Vamos ver o livro didático. Na página 72 nós temos uma situação. Olhem lá, temos, parece que é a mãe e a filha estão juntas no supermercado e elas estão conversando. O que elas estão dizendo? Pelas minhas contas já compramos 152 reais. Com mais esse produto de 49 reais o valor ficará... Não sabe, tem que fazer uma conta, né? E a mãe diz assim, tenho 200 reais. Será que eu consigo pagar a compra com esse valor? Se ela tem 200 reais, provavelmente ela consegue pagar o que ela já comprou que são 152 reais. Mas e se ela comprar mais um produto de 49, será que o dinheiro vai dar? O que vocês acham? Será que a gente consegue descobrir isso? Olha aqui na página seguinte, no conversa vai. A situação acima pode ser resolvida por quais operações matemáticas? Então, para resolver a dúvida da mãe, será que esse dinheiro vai dar? Que operações a gente tem que fazer? Se é uma operação só, é mais de uma operação, a primeira operação seria descobrir quanto que ela vai gastar, juntando o que ela já comprou com a nova compra, que é de 49 reais. E depois, teria que fazer uma outra operação para descobrir se os 200 reais de dinheiro que ela tem é suficiente para pagar essa compra. E você? Você acha que o dinheiro que ela tem é suficiente? Então, vamos descobrir. Vamos ver aqui o que fala sobre a operação da adição. As operações de adição, subtração, multiplicação e divisão são muito importantes no nosso dia a dia, pois nos ajudam a resolver uma série de situações de problema. Algumas operações são fáceis e podem ser resolvidas mentalmente. Eu tenho certeza que já tem várias contas de adição, subtração, que vocês não precisam de papel ou de calculadora para resolver. Vocês conseguem resolver de cabeça. Mas tem outras, para outras mais complicadas, nós podemos usar lápis e papel para resolver. Então, vamos observar a situação representada na ilustração. Aqui a gente tem uns amiguinhos sentados. Eles estão brincando com alguma coisa que eu acho que vocês já conhecem, que são os cubinhos do material dourado. Olha aqui, eu até trouxe aqui para a gente relembrar. A gente tem aqui os cubinhos das unidades. Um cubinho desse é unidade. Eu tenho várias aqui. A gente tem umas barrinhas. E as barrinhas, cada barrinha, é um conjunto de dez cubinhos. Então, a gente pode ver que estão até divididos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso facilita na hora que eu quero representar. Se eu quiser representar, por exemplo, uma quantidade de quinze, eu, em vez de pegar quinze desses pequenininhos, fica mais fácil pegar um de dez e mais cinco, representando as unidades. Se eu mal consigo segurar cinco na mão, imagine segurar dez. É mais fácil segurar uma barrinha. Nós temos, então, a placa, que representa dez, dez vezes dez. Então, aqui são cem, cem cubinhos. Se você quiser contar, você vai ver que tem cem ou dez barrinhas. E esse aqui, ah, enganei vocês, né? Vocês acharam que esse aqui também era igual a esse? Ele é igual, só que esse aqui, as placas estão separadas. E aqui está tudo junto para ficar mais fácil de eu carregar. Aqui eu tenho dez placas. Como cada placa tem cem unidades, aqui eu tenho mil. Vocês vejam que legal que eu tenho aqui para a gente fazer as contas e vai nos ajudar bastante, tá? Então, para representar uma operação, a gente separa cubinhos das unidades, cubo grande, né? O cubo da unidade de milhar. As placas que representam centenas. As barras que representam dezenas. E os cubinhos que representam as unidades, tá? E a gente pode fazer isso ao mesmo tempo no caderno, registrando a operação. Então, a gente vai colocar os valores das parcelas em cada linha, fazendo o registro daquilo que a gente chama de algoritmo. Quando a gente monta a conta, que a gente vamos montar a conta, na verdade, a gente está usando um recurso que se chama algoritmo, que é uma série de regrinhas que ajudam a gente a fazer a operação. Na ilustração, diz assim, quanto é 1.287 mais 1.225? Aí, uma criança diz assim, podemos fazer as contas com o auxílio do material dourado. E a outra criança diz, eu gosto mais de fazer com o algoritmo. Então, vamos começar, tá? Então, vamos fazer aquela conta 1.287 mais 1.225. Olha aqui. Eu vou reproduzir aqui no meu quadro o algoritmo. E quando a gente tiver dúvida, a gente vai usar o material dourado. Relembrando. Aqui, os dois números que nós vamos adicionar, eles chegam até a unidade de milhar. Então, nós vamos colocar o quadro aqui para representar as unidades, as dezenas, as centenas e as unidades de milhar. Um dos números é 1.287. Uma unidade de milhar, duas centenas, oito dezenas e sete unidades. Vejam que aí no livro, como você já conhece o material dourado, temos uma tabela onde está representada a quantidade de cada recurso que a gente vai usar. Então, vai um cubo para representar mil. Aqui nós temos duas placas para representar 200, no primeiro número, 1.287. O 80 são oito dezenas, então, vou precisar de oito barrinhas. Eu tenho quatro aqui, mais quatro aqui. Eu vou mostrar separado para vocês verem que eu peguei oito. Vou colocar aqui junto. Melhorar para vocês enxergarem. 1.200. Aqui eu tenho oito. 80. E eu tenho sete unidades, que eu vou precisar dos cubinhos. Por isso, a gente tem a mesma representação ali na tabela. E o segundo número que a gente vai somar é 1.225. Então, eu vou colocar ele aqui também no quadro para usar o algoritmo. 1.225, que representa uma unidade de milhar, duas centenas, duas dezenas e cinco unidades. Eu não vou representar esse outro número porque você já tem a representação ali junto. Agora, na última linha, a gente vai colocar a soma ou total. Vejam como que a gente faz a operação usando o material dourado. Primeiro, eu juntei os cubinhos. Sete cubinhos, sete unidades, com cinco unidades e coloquei aqui embaixo, ficou, fiquei com doze unidades. Ah, mas como eu falei para vocês, doze unidades é muita coisa para eu segurar na mão. Então, eu consigo, em vez de colocar doze unidades de cubinhos, eu posso pegar uma dezena e mais duas unidades, que dá os doze. Ora, na hora de eu fazer a minha conta, essa aqui vai junto com as outras barras que eu já tenho. E esse aqui fica nas unidades. Por isso, aqui, eu coloco um dois, que são duas unidades. e a barrinha que eu juntei, eu já vou colocar aqui perto do oito, para eu não esquecer que eu tenho uma barrinha a mais para contar na hora de fazer a conta. Tá? Aqui, a gente já fez a soma, então, das unidades. No próximo passo, nós vamos somar as barras, as dezenas. Eu tenho oito barras do número mil duzentos e oitenta e sete, oito dezenas, duas dezenas aqui e ainda tenho mais uma aqui. Então, oito mais um são nove, mais dois são onze. Eu tenho onze barrinhas. Onze barrinhas, eu posso juntar dez delas. Vamos ver aqui. Quatro, oito, nove, dez. Tá? Juntei dez e posso trocar por uma placa. E ainda tem mais uma barrinha. Então, a placa, eu vou contar junto com as centenas, porque é uma centena. E essa barrinha aqui é o resultado da coluna das dezenas. Então, eu tenho sobrou uma barrinha, porque as outras dez que eu tinha, eu troquei por uma placa de uma centena. Então, ela entra aqui na conta das centenas. Por fim, vamos continuar somando as placas das centenas. Um mais dois, três, mais dois, cinco. Cinco placas, eu não consigo trocar por um cubo. Então, eu fico com cinco aqui. E aqui eu tenho um cubo mais um cubo, unidade de milhar com uma unidade de milhar, duas unidades de milhar. Então, o resultado dessa soma, 1.287 mais 1.225 é igual a 2.512. Viram que legal? Vocês já sabiam trabalhar assim com material dourado? Se você já sabia, você pode usar sempre que você precisar desse recurso. Se você não sabia, é uma maneira nova de você fazer as adições, principalmente com números grandes. Tá? Eu acho que a gente deveria voltar e resolver o problema da primeira... do começo. Pelas minhas contas, já compramos R$152,00. Mas esse produto de R$49,00, quanto ficará o valor? Vamos fazer essa operação aqui. Os números que elas estão falando tratam apenas de centenas, dezenas de unidades. Então, eu vou fazer só as três colunas que nós precisamos. Centenas, dezenas e unidades. Vamos somar, então, R$152,00. R$152,00. E outro produto que elas querem comprar é de R$49,00. Aqui, somar duas unidades com nove unidades. vai dar 11 unidades, como a gente já sabe, a gente pode trocar 10 unidades por uma dezena. Então, vai sobrar, das 11, vai sobrar uma unidade aqui e a outra eu troco por uma dezena ou uma barra se eu estiver usando material dourado. Aí, 1 mais 5 é 6, mais 4 é 10. 10 barras eu posso trocar por uma placa. Então, eu vou colocar uma centena a mais aqui e se como eu tinha exatamente 10, eu não vou ter nenhuma dezena aqui. E aqui, 1 mais 1 é 2. Se elas tinham, já fizeram compra no valor de R$152,00 e vão comprar mais um produto de R$49,00, o total da conta vai ser R$201,00. Será que elas podem comprar, pagar essa conta com R$200,00 que a mãe tem? Não, vai ficar faltando quanto? R$1,00. Essa é uma conta que vocês conseguem fazer de cabeça. R$201,00 menos R$200,00 vai ficar faltando um. Esqueci de pôr o sinal de mais aqui, né? Então, pessoal, agora que vocês já relembraram e fizeram novas operações de adição, agora vocês podem fazer um R$1,00 bem legal sobre esse assunto. A tarefa de casa para vocês é fazer o R.A. da página 75, onde vocês vão ter que fazer algumas adições. E é um desafio bem legal, quero ver como é que vocês vão se sair, tá bom? Façam atividade e a gente se vê na próxima aula. Obrigada, um abraço a todos. Um abraço um abraço um abraço e um abraço